O oportunismo é uma tática usada para servir fins políticos E quem tiver dúvidas está a cometer um suicídio político E quem tiver dúvidas está a cometer um suicídio político Porque hoje o principal inimigo não é só a penelar e nem é só a unida Também há os oportunistas que nos querem desviar do verdadeiro sentido da nossa luta Porque hoje o principal inimigo não é só a penelar e nem é só a unida Também há os oportunistas que nos querem desviar do verdadeiro sentido da nossa luta Isso é claro, camaradas, com água Isso é claro, camaradas, com água A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles querem desmobilizar o nosso povo Para que este atire as culpas do seu sofrimento Para cima dos guerrinheiros Para que este atire as culpas do seu sofrimento Para cima dos guerrinheiros Isso é claro, camaradas, com água Isso é claro, camaradas, com água Quem vai é mim? Isso é claro, camaradas, com água É claro, tranquilas, com água A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.